Música Luciano Barros, presidente do IDESF, para falar mais uma vez aqui no DC Notícias Web sobre essas questões importantes de fronteira e um evento que vai se discutir, vai se debater, a questão do tráfico humano. Presidente, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo mais uma vez no DC Notícias Web. Bom dia, Luciano, bom dia a todos que nos acompanham. É uma honra sempre poder contribuir com esse espaço democrático, espaço de debates que temos aqui na nossa Tríplice Fronteira. Parabéns pela iniciativa e pelo programa. Presidente, vamos falar então sobre esse evento, sobre essas discussões. Na verdade, é um evento, tem um seminário dia 28, mas que engloba uma série de ações que já, inclusive, começaram, já iniciaram e vão seguir nos próximos dias. Primeiro, eu gostaria que o senhor relatasse essa problemática de fronteira, a questão do tráfico de pessoas, enfim, a realidade dessa situação aqui na fronteira. pode ter um raio-x desse problema aqui? A fronteira é muito dinâmica, ela tem, e nós temos, assim, relatos de diversos tipos de crime nas áreas de fronteira. E quem sabe esse, o tráfico de pessoas, seja o crime mais oculto que temos nestas áreas fronteiriças, né? Nós não temos o mesmo volume de relatos que nós temos do contrabando, do tráfico de drogas, até dos homicídios que têm estatísticas que aparecem e que estão amplamente noticiados. O tráfico de pessoas é um crime que ocorre em silêncio, por conta de algumas características. Eu apontaria ainda, Luciano, a principal característica deste silêncio é o desconhecimento. As pessoas que são vítimas do tráfico de pessoas não conhecem os caminhos, elas muitas vezes não se identificam como vítimas desse tráfico. Isso, há uma espécie de um acompanhamento de você ter um início daquele processo de degradação, aquele processo de aliciamento e chegar até temas mais graves, como realmente cárcere privado e tudo mais. Mas todo tipo de exploração da pessoa humana estaria enquadrado a esse, uma exploração indigna, uma exploração que não esteja em conformidade com, não só com a legislação, mas também com a ética que se prevê, que se imagina em termos de convivência humana. Então, ele realmente, ele pode ter lá um início e pode isso se tornar cada vez mais grave. Então, é isso, casos são muitos. São muitos e são ocultos. Eu vejo aqui, nós temos casos, eu me lembro muito claramente, há 20 anos atrás, quase, você vê como isso já é antigo, eu vivi aqui num edifício em Foz do Iguaçu, onde havia lá uma família que tinha uma empregada doméstica e essa empregada doméstica era de origem paraguaia. Essa menina tinha, não saía de casa, não podia, era impedida pelos patrões de sair de casa, ela não dormia no próprio, no próprio apartamento. Ou seja, nós temos aqui em tempéries, épocas do ano que são muito frias e mesmo assim, ela tinha o seu colchãozinho colocado na varanda, um chuveirinho instalado na área de lavanderia. Então, e ela tinha esse impedimento de voltar a visitar sua família no Paraguai, tinha tudo isso, isso não foi noticiado, isso na época me chamou muito a atenção, porque nós do prédio soubemos disso, quando foi necessário ser feita uma manutenção naquele apartamento que era alugado. E aí, nesta manutenção, a menina só que ficou lá, com o colchão lá, que o pessoal viu. E todo mundo se indignou com aquela questão, mas ninguém denunciou. Então, você veja que esses casos são, se você analisar isso, acontece, nós temos N casos aqui, eu imagino que a prostituição também é quando ela tem lá aquele domínio sobre a pessoa, com essas características de cárcere privado, com muitas vezes até a aceitação da própria vítima, sabe que está ali, mas ela tem uma série de restrições, seguram documentações, não se deixam ter liberdade para ir e vir. Então, os casos são muito ocultos, isso tudo que eu estou falando. A vítima não denuncia, a própria sociedade, quando vê, pode até enxergar como algo normal, ah, está se prostituindo porque quer, está se prostituindo porque é uma opção pessoal, mas quando envolve lá pessoas por trás disso tudo, que manipulam esta pessoa a fazer esse tipo de coisa e cerceiam a liberdade desta pessoa, você está contribuindo para esta caracterização. Então, e esta semana, que é a Semana Coração Azul, ela é uma semana instituída aqui do Ministério da Justiça também, para podermos trabalhar estas questões em amplo espectro, com todas as autoridades, com a sociedade civil, para que possamos, em conjunto, descobrir esses casos e mitigar isso tudo. E o tráfico de pessoas é muito complexo, não é só isso que eu falei. Você tem também, com crianças e adolescentes, exploração laboral, muitas vezes, com estas características, muitas vezes, o tráfico de pessoas, ele tem, ele está muito associado a uma exploração laboral, precisa que essa pessoa renda alguma coisa, os casos mais graves ainda, tráfico de órgãos, que entra aí numa coisa muito mais pesada, dentro daquilo que eu falei, que pode começar de uma forma incipiente e isso ter um nível de agravamento muito, muito, muito forte. Então, identificarmos, sabermos como, onde estão acontecendo e sabermos o risco que isso tem, nos ajuda muito na questão preventiva. Presidente, essa semana de discussões sobre a temática, o que se busca com tudo isso? O que se pretende? Qual é o objetivo de todo esse debate e discussões sobre o tráfico humano? É justamente isso, alargar o espectro para que possamos trabalhar a prevenção. São três grandes eixos que se trabalham aqui. O primeiro, e eu diria todos, são muito importantes, mas o mais importante é a prevenção, para que se evite que aconteça. Então, esse é o primeiro eixo. O outro eixo é o acolhimento dessa vítima, quando se identifica esse caso, ter lá mecanismos estatais, mecanismos da sociedade civil que possa, de forma eficaz, eficiente, fazer o resgate dessa pessoa, da dignidade humana dessa pessoa e, a partir disso, também a responsabilização, que é o terceiro eixo, desses criminosos, dessas bandas criminais que operam o tráfico de pessoas. Então, trabalhar esses três eixos, nesta semana, com um largo espectro, que possamos fazer com que, principalmente a prevenção, aonde a sociedade civil pode ajudar em muito. É o caso que eu contei agora, ele é muito ilustrativo. Se o eletricista que foi fazer a manutenção, se tivesse esse insight, ele poderia já ser um denunciante, o porteiro do prédio. Então, trazer a sociedade civil para esta discussão ampla, trazer aí os órgãos de segurança, para que também saibam trabalhar esse enquadramento para a responsabilização. Isso é muito importante, que se identifique claramente que se está cometendo crime de tráfico de pessoas, para que esse enquadramento seja e que chegue na justiça desta forma. Então, essa discussão entre sociedade civil, órgãos de segurança e justiça, ministério público, se fazem muito importantes para que se possam, para se construir um conceito, construir esses conceitos que já existem na legislação, mas que possam ser cada vez mais identificados de forma ágil, para que possamos cumprir todo esse caminho que é o principal deles, é realmente a prevenção. Depois, termos mecanismos, eu acho que a sociedade civil ajuda muito nisso, mecanismos eficientes de acolhimento dessas vítimas, imediatamente, porque senão ficam vulneráveis. E o terceiro ponto, que é justamente a responsabilização e a penalização desse caso com eficiência. Presidente, essa semana, na verdade, ela já iniciou com algumas discussões e tem um seminário importante, inclusive, nessa quinta-feira, com a presença de diversas autoridades. Como é que vai ser um pouco esse seminário e essa programação toda na semana? Para dar este amplo espectro que nós falamos, ontem, no dia 26, uma conversa com a polícia militar, teve um batalhão da polícia militar. Hoje à tarde estivemos na Justiça Federal, com os juízes federais, com os representantes da Câmara Técnica de Combate ao Tráfico de Pessoas, isso é muito importante que se diga. Há uma Câmara Técnica formada abaixo da estrutura do Gabinete de Gestão Integrada. Então, essa Câmara Técnica está ligada ao GGI-F. Então, é muito importante que se abra isso aqui. Então, na Justiça Federal estaremos lá os membros desta Câmara Técnica, representantes da Embaixada Norte-Americana em São Paulo também estarão demonstrando estas conexões também, muitas vezes, de pessoas que são traficadas a partir destas fronteiras e que servem a outros países, principalmente nesses casos de prostituição e os mais diversos casos de exploração laboral também. Bem, no dia, já amanhã, nós teremos um grande evento no Teorrecanto, já historicamente, esse evento sendo desenvolvido lá no Teorrecanto. O Altino tem sido um grande parceiro nesse projeto para fazer com que essa discussão realmente leve cada vez mais o nível. Ali nós teremos a participação do Ministério da Justiça em Brasília, com Gustavo Rocha, também a Polícia Federal, aqui com o doutor Carlos Bianchi, que participará deste evento, trazendo as contribuições, o que acontece na polícia, o que chega de informações da Polícia Federal. Uma pesquisadora, que tem diversos livros escritos, nós tivemos a honra de publicar uma publicação desta pela nossa editora, a doutora Verônica Terese, que ela é da Universidade Federal do ABC Paulista, vem trazer essas contribuições. aqui pela Prefeitura, a querida Deise participará, que é assistente social, participará deste projeto, deste evento também, nas mesas de debate. E pelo Paraguai, teremos a participação da Madalena Quinhones, que é do Ministério Público do Paraguai, que nos dará também essa ampla contribuição. E o consulado americano também em São Paulo, que estará conosco neste amplo debate no Hotel Recanto. Já no dia 29, as ações estarão na cidade de Toledo, com uma ONG lá, que existe em Toledo, com bastante trabalho realizado, que se chama Embaixada Solidária, que é capitaneada pela Edna, a Edna é fundadora da Embaixada Solidária, e que iniciou suas atividades ali com acolhimento, principalmente focada em acolhimento às vítimas. É um trabalho muito bonito, que se desenvolve na região, na cidade de Toledo, que Foz do Iguaçu poderia expandir esse trabalho, mas sempre há dificuldades financeiras, dificuldades de todas as ordens, para que esse trabalho que a Edna muito bem realiza em Toledo possa ser irradiado para a região. No dia 30, ações com a sociedade civil, aí na Ponte Internacional da Amizade, e também no Centro de Recepção de Itaipú Binacional, ou seja, aí um esclarecimento, um track de folders para turistas e as pessoas que visitam a cidade, para que entendam isso. Muito destes movimentos acontecem nestas pontes internacionais, principalmente quando se envolve crianças, o tráfico de crianças, sabemos da dificuldade de controle que a ponte com o Paraguai tem, com a Argentina é mais controlada, mas com o Paraguai é muito pouco, então é muito importante que se faça essa identificação ali nesses locais para que as pessoas que estão transitando possam prontamente identificar quando isso ocorrer. E no dia 31, teremos esta mesma ação no Terminal Rodoviário, em Foz do Iguaçu. Uma programação extensa de uma semana e um desafio gigante. É importante essa participação da sociedade civil, como o senhor falou, que justamente além das autoridades em si, mas a participação da sociedade para que haja essa conscientização da problemática e que também auxilia as autoridades na identificação de um problema como esse. Sem dúvida, acho que esta é a grande missão, é uma semana, eu chamo de uma semana de altos estudos, de alta reflexão sobre o tema e para largar o espectro. Aqui não se comemora nada nesta semana, é uma semana de ações. Então, mais que isso não acabe aqui. Todo ano temos repetido isso, é cada ano evoluindo cada vez mais, trazendo mais pessoas para esse engajamento. E que a ideia é justamente essa, criar uma agenda que não acabe na semana do coração azul, mas que tenhamos aí um ano inteiro com esta perspectiva de melhorarmos as condições para que possamos fazer a prevenção de forma cada vez mais eficaz. A ideia é que não tenha nenhum caso, é zero, é zerar isso. E para isso precisa de conscientização geral. Presidente, sucesso aí na realização dessa semana, nesse evento, nesse seminário que acontece amanhã. Parabéns aí pelo trabalho. E obrigado pela participação no DC Notícias Web, mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, Luciano, e parabéns pela condução.